Santo, santo, poderoso Querem que há de vir Deus da glória, és tão digno Eu me prostro a Ti Santo, santo, poderoso Querem que há de vir Deus da glória, és tão digno Eu me prostro a Ti Santo é Teu nome em todo lugar É do Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, poderoso Querem que há de vir Deus da glória, és tão digno Eu me prostro a Ti Santo é Teu nome em todo lugar É do Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, 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 Deus Tu és Santo, santo, Deus Tu és A honra, a glória pertencem a Ti O poder e o sábio O poder e o sábio são Teu A honra, a glória pertencem a Ti O poder e o sábio são Teu A honra, a glória pertencem a Ti O poder e o sábio são Teu O poder e o sábio são Teu O poder e o sábio são Teu A honra, a glória pertencem a Ti O poder e o sábio são Teu Santo é Teu nome em todo lugar Reto é Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, Santo Deus Tu és Santo é Teu nome em todo lugar Reto é Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, Santo Deus Tu és Santo, Santo Deus Tu és Santo, Santo poderoso Quero e que há de vir Deus da glória és tão digno Eu me prostro a Ti